alô pessoal bem vindo eu sou Dan Robinson antes de mais nada já aperta o seu likezinho aqui e você que caiu no paraquedas aperta ali o sininho ali ó ó nesse canal para sininho e vamos continuar aqui eu tô me perdendo já eu tô na saga 6 é isso mesmo é a 6 é? deixa eu olhar aqui que eu até sabe que eu esqueci é a seis isso baby frame parte 6 já isso aqui vai longe então tá perguntando se até onde que vai, se vai demorar, se não vai, ó gente, no mínimo até a maestria 10 eu vou estar jogando essa conta, tá gente, e assim, não se preocupe, eu tô jogando sem nenhum bônus de recursos, não tem nada, nem me ajudando, tô aqui sofrendo com todo iniciante que estiver jogando aí, tá, e é o seguinte, até falo assim, você gosta de vermelho? Não sei, acho que não, não sei se eu gosto de vermelho não, né, você gosta de vermelho? Não sei, sei lá, não sei o que você tá vendo vermelho aqui, bom, vamos aqui gente, ó, seguinte, vou apertar ESC aqui, eu quero que vocês acompanhem uma coisa também, um detalhe que é em relação ao horário, tá, tô aqui, ó, maestria, né, vou mostrar o perfil aqui, ó, então vamos lá, vamos continuar aqui, né, o que eu fiz nessas últimas horas? Eu tô aqui, ó, 15 horas, beleza? São 15 horas jogando, né, então eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz nessas 15 horas, né, porque você viu que eu fiz o teste de maestria 1, né, e aí eu tô querendo ir até o máximo, pra 1, né, agora com maestria 1, que vocês podem perceber aqui, ó, opa, apertar ESC, ó, tá vendo, ó, tem maestria 1, né, porque, ah, um detalhezinho, tá vendo que eu já tenho, já tenho como upar, tá vendo, ó, vocês verem aqui em cima, tá vendo, falta mais uma hora pra eu tá upando pra maestria 2, o que você faz, gente, é o seguinte, é, mesmo quando você chegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o perfil, mesmo quando você chegar no seu level, tá, não se preocupa, tá, você continua passando, tá, upando armas, que aí você vai tá acumulando pontos pra próxima, pra próxima maestria, tá, no comecinho você vai tá calipal, beleza, porque aí você, como assim, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, ó, quando subir a maestria, tá vendo, então eu vou passar a segunda maestria, eu já quero upar algumas coisinhas pra poder já ter já, a terceira maestria já pronta pra amanhã, porque demora um dia, né, então a gente não tem muita coisa que fazer aqui, né, e que eu quero aproveitar também na Nightwave, gente, isso aqui, ó, eu tô, ó, falta mais mil pontos, né, vocês viram que eu cliquei aqui no cantinho, que é novato, e talvez quem estiver jogando não tenha isso daqui, tá, Esse é o evento que ele vem, ele ocorre, a cada três meses, quatro meses, depende, né, ele fica um bom tempo aqui, chama Nightwave, tá, e aqui são recompensas, gente, tá vendo, são recompensas, ó, como vai terminar nesse domingo, então tudo isso aqui, ó, infelizmente, o bom que eu já tenho na minha conta antiga, né, minha conta principal, e isso aqui, essa aqui, eu queria comprar, eu queria ter algumas coisas, né, o que seria bom pra iniciante? Isso aqui é excelente, né, eu consegui colocar no meu, eu peguei um, opa, peraí, aqui, ó, aqui, ó, eu comprei um, eu comprei um desse, ó, por quê? Quando você vai fazendo isso daqui, ó, o primeiro ponto aqui, ó, já deu 150 pontos, com 150 pontos eu cheguei aqui embaixo, ó, gente, ó, peraí, ofrendas de crédito, tá vendo aqui, ó, o que eu fiz? Eu comprei direto um reator desse, né, e comprei status de Itaim, e comprei também aqui, que eu achei legal, pro, pro, isso no caso, até, pros caribus seria bom, essa aura também, pra me dar aumento de dano, de corpo a corpo, beleza? É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, agora aqui, né, o que eu fiz nessas horas que eu fiquei jogando aqui, tá? Bom, vamos aqui, ó, bom, vamos explicar mais um detalhezinho, o que eu fiz? Vocês viram que eu liguei o terminal daqui pra cá, né, da Terra pra, pra, de Vênus pra Terra. O que eu queria fazer? Eu queria fazer essa ligação aqui, tá vendo, ó, pra ir pra Marte, né, mas só que ele tá pedindo pra mim aqui, ó, que eu faça, que eu complete umas missõezinhas ali, ó, tá vendo, ó, complete uma jornada, uma vez acordado, tá vendo, ó, e complete um negócio de Mercúrio ali, né, só que a jornada, tá, uma vez acordado, tá aqui, ó, vamos lá, que eu vou aplicar pra vocês verem, né, aqui em cima, ó, 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 eu ativei isso aqui, mas isso aqui é do Clem, eu vou mudar, eu vou fazer isso aqui, ó, isso aqui, ó, uma vez acordado, tá vendo, ó, só que ele pede o que? Que eu faço o terminal de Vênus, tá vendo? Opa, Vênus, terminal de Mercúrio, tá? Que eu vou fazer isso aqui agora, pra vocês verem, tá? Então o que eu fiz nessa, ó, antes que eu esqueça, né, tô meio, ó, chegou aqui, né, ontem se vira que eu passei pra cá, e eu já habilitei todos os mapinhas aqui, tá, gente, ó, eu já fiz tudo que eu pude fazer, ó, 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 ó ó, 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 ó então eu estou ligado para poder chegar aqui e fazer com a show wing, então esses vocês vão estar vendo nos próximos vídeos um detalhe, quando você clicar em fortuna o pessoal pode falar assim, como que é o evento, porque é importante você vir para fortuna antes de vir pra cá, eu vou em fortuna, vou mostrar uma coisa pra vocês deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês o seguinte, que eu já fiz isso em fortuna não tem nada de mais, é bem simples, vocês vão perceber aqui nas jornadas aqui embaixo, eu fiz isso aqui, vox solares, vox solares, concluído como funciona, você entrou em fortuna, você já vai ter o NPC pra conversar vai seguindo o NPC, fazendo a missãozinha que ele quer que você faça, bem rápido e o mais importante, que essa missão aqui, que é bem simples, é simples, não vou estar na dificuldade você vai ganhar um skate, você vai perceber que lá nas planícies, você vai ter que ir correndo o mundo da Betis é muito longo, muito grande, então você precisa de alguma coisa pra se locomover mais rápido o que você vai se locomover? com a Ashwing, que é essa que eu vou fazer, que é uma asa, que você vai voando se você não tiver Ashwing, você usa o skate, tá bom? e o skatezinho, tá? antes de eu ir lá pra fortuna mostrar pra vocês fazer a mesma coisa, você vem aqui, ó, no seu arsenal, gente, tá? e vem aqui, ó, tá vendo? consumíveis, tá? eu já instalei ele aqui, tá vendo, ó, lançador de kai drive de kai drive, kai drive, tá? isso aqui é um skate, tá? agora vamos lá pra fortuna e vou fazer um turno em fortuna antes de eu liberar aquele negócio pra vocês, tá? vai ficar um pouquinho o vídeo vai ficar uns 20 minutos, 30 minutos mas vale a pena assistir aqui porque não tem como eu fazer o resumo sem explicar, porque eu tenho muita, assim como eu tô jogando sozinho, mas sozinho mesmo, hein, gente eu poderia muito bem mandar mil platinhos pra minha conta aqui eu tenho na outra conta podia encher de itens, entendeu? o meu personagem, ó, pode vir aqui, ó mas, assim, se eu fizer isso sabe por que eu não acho legal, tá? porque, assim, eu consigo entender como vai fazer dois anos que eu joguei o Warframe, né? eu não sei muito bem ainda qual build que eu podia montar pra quem tá iniciando, né? qual parte, entendeu? então aqui, ó eu tô conseguindo conforme eu tenho um pouco de endo um pouco de credo eu vou farmando, entendeu? vou colocando algumas coisinhas aqui no caso aqui, essa build que eu tô montando no Volt vocês viram lá eu coloquei aqui, ó essa pra dar dano de arma, né? consegui um streamline pra dar mais eficiência porque eu tô jogando raio e tô pondo isso aqui vai ficar um pouco mais tanque, tá vendo? se você tá jogando de Excalibur vai ser mais fácil, tá? e, assim, a Mega é pior o personagem pra tá iniciando o melhor é o Excalibur eu preferi o do meio porque vai ter vou ter mais dificuldade então o que eu vou fazer vou buscar mais recursos pra poder tentar fazer o jogo fluir de uma maneira mais eficiente com o personagem um pouquinho mais difícil não sou mal e o Excalibur vai ser muito bom pra você então eu confesso ele e vocês dentro do primeiro vídeo eu falei vai de Excalibur, entendeu? que vai ser mais tranquilo pra vocês beleza? ah, um detalhe, também que tem uns mods aqui até o rapaz perguntou perguntou, mas já conseguiu extensify conseguiu o flow tá vendo ali, ó ele tem um risquinho mas ele é defeituoso então o que acontece? vocês vão perceber que os defeituosos eu não tô gastando ainda, tá? eu não gasto ainda com eles porque o que acontece? além de eu estar gastando porque eu tô com pouco recurso e não vai fazer tanto difícil pra mim agora tá? então o que eu prefiro fazer? eu vou só os panos que não são defeituosos que eu sei que vou usar mais pra frente esses são os mods que eu faço que eu tô pano porque eu sei que eu vou usar né? isso aqui é excelente pro Volt mesmo com maestria 28, entendeu? isso aqui é excelente Vitatia é excelente, entendeu? então são itens que eu vou usar o flow normal também é excelente intensify e continuous, entendeu? são muito bons aqui, tá? o resto que tem aqui, ó eu vou já destruindo, tá? algumas coisinhas que estão defeituosas vou mostrar pra vocês aqui, ó como vocês fazem, né? e também vira crédito, né? e vou aqui, ó vou até dar uma limpada aqui ó eu lembro o seguinte que eu falei pra vocês aquele dia, né? tudo que tá meio branquinho meio marcadinho aqui em cima tá vendo? lá no cantinho ali em cima ali assim tá vendo isso aqui, ó? ó, consegui marcar isso aqui tá vendo? esse símbolo ó, deu certinho quando tivesse marcado isso daqui você tá usando ele em algum lugar, tá? fora isso, você não tá usando em outro lugar então o que eu vou fazer? vou marcar todos que não tô usando que são defeituosos, tá vendo? vou marcar tudo isso aqui, ó o que não for defeituoso que tiver defeituoso e eu não estou usando eu vou, tipo, meter bala, entendeu? porque eu tô precisando de crédito na verdade eu preciso de Endo, né? crédito é mais fácil de fazer em outro lugar lá então mesmo que eu tenha que fazer pouquinho aqui vou meter bala nisso daqui, ó eu tô só marcando os que são defeituosos, tá vendo? mas assim como eu sei que eu vou pegar mais pra frente alguns tá? então eu vou destruir pra não ter muita dor de cabeça o que não for defeituoso eu vou deixar aqui agora eu vou me mexinho precisa atenção aqui porque eu tô gravando um vídeo às vezes eu esqueço alguns detalhes deixa eu ver aqui se passou algum se passou algum depois eu... peraí defeituoso também? ah, não é pode ter um risquinho pra ser defeituoso mas é a lança tá defeituoso defeituoso também eu não tô usando mas é um defeituoso aqui esse aqui defeituoso quase acabando gente, peraí ah, defeituoso isso, ó vamos vender ó, vou vender ó, mais 130 de Endo isso aí manda Endo pra mim isso, vender não, pah deixa eu só dar uma bicho doiada aqui, né? ah, nada que vai fazer falta pra mim vai vender tá? tá? eu tô precisando realmente de Endo, ó pra quê? eu quero fazer aqui, ó deixa eu vir aqui aqui um que eu tô usando aqui, ó eu tô precisando um pouquinho mais ah, vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer aqui um pouquinho deixa eu ver o que seria mais útil pra mim então, isso aqui, ó um pouquinho mais de escudo não sei se eu consigo deixar mais um aqui não é, não dá ainda, né? tá, pobreza tá, beleza então, é o seguinte vamos lá agora pra Fortuna tá? aqui, vamos fazer um tour tá? um tour de Fortuna e assim você pode indicar esse vídeo com algum amigo, né? pra gente poder chegar aí a 10 mil inscritos que com 10 mil inscritos vai ter live, gente é isso aí, tá? vamos lá vou clicar em Fortuna, tá? quando você entrar em Fortuna na primeira vez você já vai poder fazer esse evento, né? que é que você viu lá que é onde você conseguiu com a Drive, tá, gente? você vai lá passeia com ele tudo, tudo agora eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho o que cada NPC tem e o que é interessante você fazer, tá? e uma dica, gente o que eu quero fazer nesse jogo de hoje nesses horários eu tô tentando upar setos e upar Fortuna ao mesmo tempo, tá? eu tô indo pra setos e indo pra Fortuna então eu vou fazer um tourzinho rapidinho depois pra mostrar o que eu tô fazendo pra poder maximizar meu tempo porque assim eu tenho pouco ponto eu tô com a estria 1 né? então eu tenho eu não tenho muita reputação pra upar ó depois que você fez tudo lá depois que você entrou aqui fez o seu tourzinho lá, né? e você vai liberar lá o seu skate tá? você vai ter alguns NPCs, tá? eu não vou passear por aqui eu vou apertando um ESC pra fazer um atalho, tá? acho que o Rocket fica por aqui deixa eu ver se ele fica nesse cantinho aqui, ó não, não é vamos ser onde aqui é o Dico cadê? cadê o pivetado aqui? cadê os malandros? não sei se ele tá pra aqui bom, vou apertando um ESC tá? vou mostrar pra vocês o que que é esse portão aqui principal, tá? é onde você sai pra fora como fosse o nosso planíster você sai aqui pra Fortuna eu vou sair depois vou mostrar rapidinho, tá? vou deixar o jogo solo aqui pra não atrapalhar o que eu tenho aqui, ó viagem rápida a gente tem aqui, ó compra de equipamento de pesca, tá? vamos primeiro pra esse cara aqui e eu não falei com você? e aqui tem uma lança de pesca que é pra poder pegar esses peixes que estão aqui o peixe que tem aqui na em Fortuna é um pouco diferente é que dá uma pita no break espera que não caia a luz por favor mas para de falar filho eu não queria que você ficasse falando assim tá bom você vai ver que é o lenga-lenga é bom pra eu ver a história, né? vou lá me libera aí pra eu poder eu vou ser foi o único VNPC que eu não falei tá bom? aí, vamos lá mercadorias que interessante pra você aqui só vale comprar isso aqui, tá gente por enquanto só isso aqui, tá? não precisa se preocupar depois eu vou fazer passo a passo mas depois eu vou comprar eu vou comprar agora mas se precisar comprar lança vai ser essa lança aqui depois aqui a gente tem aqui apertar ESC viagem rápida temos compra de mineração tá? mercadorias eu vou direto nele aqui o que vale a pena comprar? isso aqui, tá vendo? porque essa bronca é melhor do que as outras tá? aí depois eu vou dar até uma dica que eu acabei fazendo no vídeo não expliquei direitinho a parte de mineração aí eu faço amanhã isso aqui pra vocês tá bom? e o seguinte vamos lá de novo aqui ESC viagem rápida temos aqui ó antes desse cara aqui vou explicar o dico tá? aqui é o meu conselho certo vai ter alguém que vai ter que culpar tá? é o sindicato vocês vão perceber aqui ó que eu só tenho dois mil pontos por dia entendeu? quanto mais maestria eu tiver digamos quanto tiver maestria um é um não agora eu vou pra dois eu tenho três mil pontos quatro mil pontos quanto mais maestria mais reputação pra subir escalão o que eu preciso? tá vendo? eu já consegui o título de treinamento e crédito tá vendo? pra poder chegar aqui no forasteiro o forasteiro é pra cá cliquei aqui forasteiro só que eu preciso de cinco mil beleza? ó onde eu consigo esses pontos? vamos lá nas caçadas tá? então vocês vão perceber aqui ó e um detalhe gente ó se você quiser passar aqui pro lado ó o que ele tá pra dizer pra você ó você aqui vai pedir maestria ó tá vendo aqui ó já esse daqui ó requer nível maestria dois tá vendo? no que sim vocês vão perceber depois vocês não vão ler aqui maestria três aqui maestria cinco né? então eu preciso de pelo menos mais uns três dias pra chegar aqui tá? o que eu fiz? eu fiz bastante hoje isso aqui ó esse evento né? que é maestria no pé de maestria já consegui o que? o título de dívidas de treinamento tá vendo? fiz bastante peguei algumas relíquias lit né? aí um detalhezinho que eu vou falar sobre as relíquias lit tá? vou assar um bônus pra vocês bem fiz bastante isso aqui e conseguir o que eu digo cá o que é né? aí eu preciso de juntar mais pontos aqui né? então eu preciso de mais uns pontinhos pra chegar aqui e ter mais três mil beleza? o que temos aqui de NPC? aqui ó viagem rápida temos o cara que você pode comprar título dele se eu comprar título aqui ó tá vendo aqui? mas aí é pro crédito tá? vou dar um exemplo que eu vou falar desse aqui ó ele me daria esses títulos tá vendo? de treinamento e dívida por quanto? por 228 mil eu tenho um pouco crédito sabe assim? eu não vou comprar agora porque eu não tenho beleza? então é melhor você fazer as missões juntando e fazendo do que pagar seus créditos aqui tá? bom tem mais termos aqui pra poder explicar pra vocês viagem rápida ah as moas no tempo você vai ter o que? você vai ter um seguidor eu vou depois voltar na minha nave e mostro pra vocês aqui você construiu a moa né? lembre-se gente tudo que você tem aqui você vai ter que construir um pouquinho porque você precisa de reputação desculpa de maestria e as moas também mostram te dou maestria tá? então você vai construir aqui a moa são três partes se não me engano deixa eu construir aqui a moa a moa construiu de três partes vamos ver aqui especial do dia tá? não, quatro partes essa moa tá aí não ela precisa de o que? um módulo um núcleo um giroscópio e um suporte tá? são quatro partes que eu vou montar uma moa beleza? montou ela vai upar igual se for uma kit gun alguma coisinha tá? alguma arma assim depois calma que eu explico isso direitinho quando eu for montar uma dessa aqui eu lhe mostro pra vocês tá? então o vídeo vai ficar gigantesco e viagem rápida temos aqui o carinha do skate tá? vamos lá construiu o skate aqui ó quando você fez a missão lá do Vox Solaris você já ganhou o skate aí você pode estar comprando algumas coisinhas tá? como você já ganhou o skate você pode estar montando pode deixar ele mais rápido e tal e depois eu ensino tem vídeo meu já um pouco mais anterior mas eu tava mega blaster rico então aí eu vou tentar comprar o que for mais interessante pra não gastar muito recurso aqui tá? e tudo também assim montou o skate ele te gera maestria tá? e por último temos aqui ó viagem rápida não sei se eu vou acessar o que acontece pra acessar ela é contei spoiler hein gente contei spoiler você tem que usar o teno não vou explicar o que é o teno você vai ter que usar o teno pra falar com ela tá? você não tem acesso aqui ó tá? e nem nas missões aqui ó tá vendo ó não quero ver missão com você não filha é bom mesmo sair uh sai peraí se eu sair daqui esquivar de rápida e moa tal e eu digo vamos lá bom nesse vídeo aqui tá você vem aqui gente faz caçadinha fica na caçadinha clicou vai lá fora opa e faz a missão lá fora beleza? não vou sair fora pra não estragar pra não estragar a surpresa beleza? show? então agora eu vou sair daqui um pouquinho que eu vou mostrar o que eu tô fazendo eu tô upando lembra que eu falei pra vocês? eu tô upando fortuna e upando setos ao mesmo tempo por quê? porque como eu tenho maestria 1 eu tenho pouquinhos pontos tá? então eu vou vir aqui apertar S novamente né? vou lá pra fortuna vamos lá terra setos e vou fazer um detalhezinho mostrar pra vocês um detalhezinho importante das relíquias que eu tô pegando e eu já tô abrindo e por que eu tô fazendo isso tá? e daqui uns 3 dias mais ou menos eu vou entender mais parabéns pela iniciativa de série nova ah o cara obrigado aqui vamos apertar o T aqui só falar aqui o Danilo né? opa nesse nesse exato ó bom vamos lá o Bertayeski aqui viagem rápida tá? já fiz aquele tour sobre o Konzo olha só reputação com Ostrom lembra que eu falei pra vocês né? a mesma coisa tá vendo gente? porque eu tô upando igual ele tem o mesmo ponto tá vendo? 5 mil então o que acontece? pra subir o escalão aqui tá vendo? mesma coisa eu preciso o que? só juntar mais 3 mil então que eu vou faço setos faço fortuna faço setos faço fortuna pra poder conseguir subir os dois igual e maximizar meu tempo porque quanto mais ele é baixa todo ponto aqui eu preciso de dias pra fazer beleza? então eu vou sair daqui um pouquinho vou mostrar uma outra coisa pra vocês também vamos sair desse exército minha nave que eu devo estrear isso no próximo vídeo vocês já vão ver isso porque eu tô sofrendo porque assim o que tá acontecendo? como a gente é nubizinho a gente tem que ficar passando os itens pra pegar né? então tem uma maneira de você ter um um seguidor seria assim um seguidor né? que vai te ajudar a pegar esses itens no chão né? então o primeiro que você fizer lá você vai conseguir fazer isso aqui ó gente eu acho que veio do terminal deixa eu abrir aqui em cima clicar em progresso tá vendo isso aqui ó? daqui uma hora eu vou usar ele e aí no vídeo no próximo vídeo né? vai ter eu usando isso daqui beleza? agora uma dica importante que eu tava fazendo pra vocês pra vocês aqui e depois eu vou partir pra brigar lá no terminal e eu acho que eu não falei isso aqui pra vocês ontem pera aí público é o seguinte gente lembra que eu tava fazendo eu tô fazendo aqui ó setos, fortuna, certo? missõezinhas e eu já tô juntando relíquia elite o que eu fiz? eu fico sempre antenado aqui ó nas missões tá vendo? você vê que tem um cadeado são lugares que eu não posso ir né? eu não posso ir esses lugares por quê? como eu falei pra vocês eu tenho que abrir espaço entre eles né? pra abrir espaço eu tenho que ir liberando missõezinhas no terminal pra chegar lá tá? aí o que eu fui fazendo? chegando nas missões elite eu fui clicando na missão elite né? ó, dá um exemplo cliquei na missão lá e ó ó que eu já juntei relíquia aí eu ponho uma relíquia lá pra fazer a missão tá vendo? isso aqui são meus drops tá? isso é a maneira de você conseguir parte de Warframe e parte de acho que eu não vamos fazer um tourzinho sobre isso aqui rapidinho como conseguir parte de Warframe e parte é um bônus do vídeo hein? o vídeo vai ficar extenso mas vai ser bacana isso aqui é pra você conseguir partes de Warframe e partes de armas bom, funciona dentro da relíquia cada relíquia contém um bônus pra você é vou tentar explicar mais nele é mais fácil você vai ter aqui um alertinho isso aqui você vai clicar na missão tá? ó fenda elite tá vendo? fenda elite a elite tá vendo aqui sim onde que tá? na terra tá vendo? vou clicar na missão quando eu cliquei ele aceitou que eu faço a missão aí você vai escolher uma relíquia que você tem tá? eu tô pegando várias tá? se eu clicar nessa aqui ó na D1 olha o que eu posso conseguir eu tá? posso conseguir um Atlas Prime um diagrama esse aqui é um seguidor tá? vocês vão perceber gente que tem uma linha bronze tá? quer dizer que esse drop aqui ele é mais fácil de você conseguir eu não lembro a porcentagem tá? digamos que aqui fosse vamos pôr 50% de vinho isso aqui tá? aí tem um drop aí tem uma barrinha prata tá vendo? essa barrinha quer dizer que isso aqui é mais raro de vinho vamos dizer que aqui seria 20% de chance tá? e aí você tem aqui quase não dá pra ver uma barrinha dourada tá? vamos dizer que seria 10% de chance entendeu? só que assim quando eu quiser vender gente isso aqui vale muito a platina entendeu? porque às vezes às vezes não vale a pena você vender o item né? porque assim aqui quando você adquiriu esse item ele fica no seu inventário você tem a opção de construir guardar ou vender pra alguém ou trocar com o usuário entendeu? e isso vai ser bacana pra você então você percebe que cada relíquia dessa tá vendo? aqui eu tenho uma forma aqui tem um diagrama de uma arma tá vendo? uma parte de uma arma o BP de um diagrama de um personagem tá vendo? que é a Ivara tá vendo? uma parte de uma arma e assim vai tá? por enquanto eu não tenho mais relíquias tá? beleza? de ter essa parte né? depois vocês vão fazer o processo de abrindo a relíquia e jogando tá? e aqui eu vou mostrar o seguinte pra vocês ó outro detalhezinho vamos aqui na minha forja se vocês virem aqui na minha forja lembra que tem uma parte que tá em progresso né? isso eu tô construindo certo? se vocês clicarem nessa parte aqui todos é tudo que eu já tô pegando tá? e o que eu lembro isso aqui é dourado tá? isso aqui é dourado vale muito a platina como também essa parte aqui também tá? vale muita platina como que vai funcionar? isso vai ser um outro vídeo a parte tá? eu vou vender essa parte isso aqui pra mim não é tão importante agora porque eu preciso de espaço né? platina vai gerar pra mim o que? platina gera o que? lembra que eu fiz pra vocês? platina é equipamentos inventário o que platina serve? pra fazer isso gente comprar espaço tá vendo? se eu comprar um espaço aqui ele vende 12 platina não tem entendeu? se eu comprar um airframe tá vendo? só posso ter mais 2 né? pra comprar espaço precisa de 20 platina então sim eu preciso de vender itens entendeu? pra conseguir platina alguns jogadores sem platina a gente vende o item tá? basicamente é isso então vamos lá agora vamos seguir com o vídeo aqui tá? então assim ah e um detalhezinho bacana gente aqui nesse terminal que eu vou liberar em Vênus né? tá aqui em Vênus ó aqui embaixo não dá pra vocês perder aqui também tá vendo aqui do meu lado ó são as recompensas que eu vou ter ó lá é vou receber um bom aboto tá vendo aquilo que a gente tá mudando? o diagrama aboto nossa esse diagrama é uma porcaria tá com defeito tá bem tá com defeito resto nada acho que tem o diagrama que é bom aqui viu gente a jornada uma vez acordado recompensa recompensa a jornada do Ivo tá? e a arminha essa arminha vale a pena então vamos lá não dá porrada não dá porrada mesma coisa que naquela hora lá vamos lá eu tô forte já o bichinho tá pelo menos o Vult é a espadinha dele meu ele aguenta o tranco tá vendo? vamos lá de novo aí como você viu que eu já fiz toda o requisito né aí agora eu posso entrar lá dentro e e eu tô aqui chegou o Vermelhão cadê você? ali já vamos lá vem cadê você? aqui a porrada filho ah oi Vult ai mano bate em mim não eu e tu ai vamos lá cai em você i Vult não sei toma vai ter a dancinha na morte aqui lele aperta o mouse aqui e ó morreu é meus comprimentos desculpa aí mas foi tá bom desculpa desculpa se faz bom liberei aqui vou apertar o X e vamos agora já deixar o trilho pronto aqui onde eu tô eu tô em Vênus até esqueci onde eu tô mas tá ligamos e aí eu vou receber a recompensa aí tem a BOLTO hum a BOLTO é melhor que essas armas estão usando viu minha arma primária e eu fiz aquele erro gente não venda as armas por enquanto tem espaço deixa a arminha lá quando não tiver espaço vende tá aqui o BOLTO o diagrama se vai a recompensa né vamos usar tá já habilitei aqui né habilitei o que eu fiz habilitei mas não quero ir agora não é depois aí saí depois vamos lá agora vamos ver o seguinte o que eu quero habilitar aqui eu quero ver o seguinte aqui eu quero fazer essa parte aqui agora da terra tá o que ele tá pedindo ali ele tá pedindo pra que eu faça completa jornada uma vez acordado tá vamos lá uma vez acordado vamos liberar aqui universo uma vez acordado onde está você tá uma vez acordado inugitável difícil mensagens um sonho anterior um máscara novo estranho teorema limbo sonho roubado uma vez acordado tá vendo já posso clicar tá não vou estragar o prazer de todo mundo tá vou ver com uma missãozinha e vou fazendo beleza gente então isso aí foi o resumo que eu fiz aí nas últimas horas e agora vou fazer de novo e vou seguir e vou fazer maestria né assim que foi liberado pra eu estar fazendo ali e ter mais pontos tá beleza gente então deixa o likezinho seu joinha comentário e nossa senhora eu tô falando demais agora e até amanhã ou até hoje sei lá eu tô fazendo de todo dia meu eu tô numa vibe aí que vai ser dois vídeos por dia viu já chega de fazer um vídeo por dia só é dois vídeos até três e aí vai falou pessoal até mais dá likezinho aí não esquece disso não é e aí Vamos lá.